Rê, gala, gala, babu de magra E de hoje em babo, gala, gala, me Rê, chura, chura, babu de magra E de hoje em babo, chura, chura, me Rê, Allah mojá, piyatee E já disse thaki Allah mojá, piyatee Oh Oh 환x Sitga Hero number one Rév, Salkar, ja otra Tchau!